Cê é sério que é o cachorro? E aí? É tu mesmo, viado. Sou eu, papai? Mentira! Tá, tô jogando só pra relaxar? Como é que é? Na verdade, eu jogo, porque na verdade eu uso cadeira de rodas desde os meus 18, tá ligado? Aham, e aí? E o que aconteceu com você usar cadeira de rodas? Eu soubeu uma tentativa de homicídio. Eu acho que, na vida, muita coisa que acontece não é por acaso. E eu senti que eu deveria ajudar esse cara. Mano, eu te desce a cadeira aí, pai. Vou completar aí o que falta pra você já pegar a cadeira. O quê? Fechou? Você tá brincando comigo, né? CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. Teste skins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Busque o cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo que não é meu cliente é muito especial. Só pra deixar bem claro que eu não tô fazendo isso pra me aparecer, ou pra tentar passar uma boa impressão da minha pessoa pra vocês. Não, isso aqui não foi planejado. Eu entrei na partida com outro intuito de gravar outra parada. Só que aí eu acabei conhecendo, né? O cara, ele me contou a história dele, eu me sensibilizei e eu senti que eu poderia ajudar. Tô postando isso daqui pra motivar vocês. Mas ajudem. Quando você tem a possibilidade de ajudar alguém, seja com um real, quatro reais, mil reais, independente. Ajude. Mesmo que não seja financeiramente. Ajude da maneira que você puder. Tem várias formas de você ajudar alguém, não só com dinheiro. Eu faço muita coisa por várias pessoas na internet, né? Eu sou muito grato aos conteúdos que eu tenho hoje. E eu retribuo isso de diversas maneiras. Ajudando várias pessoas que realmente precisam. Eu nunca postei nada. Porque eu não uso isso pra levantar a minha imagem. Agora, até aqueles que fazem isso, não vejo problema. Não vejo problema. Pelo menos você tá ajudando alguém. Seria muito legal se virasse uma moda isso. Todo mundo desaparecer ajudando os outros. Que aí todo mundo iria ajudar os outros. Então estaria ótimo. Mas enfim, assistam o vídeo. Tá muito legal. E vamos ajudar aí, rapaziada. Tem muita gente que tá no seu alcance, precisando de ajuda. Você pode ajudar. Só falta vontade. É sério que é um cachorro? E aí? É tu mesmo, viado. Sou eu, papai. Mentira. Não é possível na minha vida uma coisa negra. Eita, que firmeza é isso. E aí? Tudo bem? Vamos logo a RCT, Paulo. Ai, cê é louco, Azul. Cê é louco. Valeu. Mano, eu não tô acreditando, cara. Se puder assinar meu perfil, cara. Assina, meu mano. É sério mesmo? Assina. Esse cara é firmeza, hein, Paulo? Tio, de verdade. Cê curte o canal, paizão? É lógico, cara. Tudo, cara. Tudo, 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 cara. Pô, tu é pica, velho. Que namorado? Tamo junto, meu mano. Eita, play só pra relaxar, meu mano. Como é que é? De boa. Depois fala que gosta de mim, paizão. É muito massa que tu comprou um carro com a tua mãe, né, cara? Tá a hora, velho. Pô, é nóis, pai. Tá, tô jogando só pra relaxar? Como é que é? Na verdade, eu jogo, porque na verdade eu uso cadeira de rodas desde os meus 18, tá ligado? Aham, e aí? Aí daqui, pra mim, já vai, cara. Né? Vou passar o tempo. Boa, boa. É isso, pô. Quantos anos você tem hoje? Tô com 27. O que aconteceu pra você usar cadeira de rodas? Eu sofri uma tentativa de homicídio. Pô, cara. Mano, o cara que usa cadeira de rodas e de lá tem... Tá maluco. Tem encosta também. Foi o quê? Foi um assalto? Tio, vou adicionar o verde, mano. Muita firmeza, pai. Você viu o que ele falou? Pô, cara, se for uma tentativa de homicídio. Vamos lá. É, aca dourada. Ele é uma de firmeza, né, mano? Calma aí, espera aí, espera aí, espera aí. Vou bangar e você abre, tá? Ah, não, não. Vou bangar e você pula, confia. Costa lá do lado. Baguei. Pô, que isso? Nossa, ele tem no nome dele aqui, aca dourada de rodas. Pelo mesmo, né? É, a textinho dele. Tem um itário humilde. Bora, bora fazer um aiquinho aí, rapaziada. Pode ser, pode ser. Comprei smoke. Vou seguir lá, vou seguir lá. Uma cadeira nova? Qual o preço da cadeira? Falta quanto? Eita, p****. Minei! Legal o Instagram dele aqui. Eita, o Nero Camboriú. L, L, tem. Cuidado, L. L, 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 L. L, 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 L. L, 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 L. Pode entrar. Não, mano, não sei de onde eu moro aí, não. Vou que não planto. Plantar, vai, zera. E aí, mano, onde que você compra essa cadeira aí? É na internet? Como é que é? Isso, essa cadeira é da Jumper. E você tem um filhinho, né? Eu tava olhando ali. Tem, tem um filhinho pequenininho. Qual o nome dele? Nathan Gabriel. Aí o preço da cadeira é 7500, que você falou? 7500. Isso que tem na bio ali. É que, na verdade, eu venho pra só que eu não sei mato, cara. E aí, essa cadeira ia te auxiliar como? Como é que é? Porra! 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 Mano, eu pensei que eu tinha matado. Ai, agente diferenciado é esse. Mano, a gente tá tomando um pau, velho. Porra é essa, mano. Tamo tomando um pau, velho. Descobando um flashback. Não é, né, ele. Porra! Vai fora, velho! Mostrou, mostrou. Caralho, ele joga muito. Por que? Ele joga? Por que? Qual foi? Qual foi? Ele jogou no escape e deu um flick no caralho. Tem informação do seu último aí? Não. Tô pegando a bomba da Blaston e do caverna. E aí, beleza? Meu Deus! Que susto! Que susto! Que susto! E essa cadeira da Jumper, ela é mais reforçada, cara. No dia a dia, comemora o tempo de pedra, barro, chuva, tudo. Manda o link dela no Instagram lá pra dar uma olhada depois se podes sobre. Isso! Acho que é na minha build, bem na build. É, gente. Tá indo! avei! Tão nada! Nossa, sai, Pini. Que isso? Boa, tá? Pideu de pezinho, eu aceito, Paulinho. Tá louco, já perdemos essa partida. Nada, nem vou ter errado, hein? Tô bem só, tô bem só. Tem palavra. É, amarelo não boa. É, é, é. Aí, marido, nada a ver. Retro pra aí, veja isso. É um cara de lugar. Tem que seguir. Tá louco, mano. Dodge. Olha o pau quebrado. Eita, pô. É, é, padeira dele. Cuidado. Ai, que isso, Paulo. Vai dar até cá, paizão? Aí, ó. Ó, o que você faz? Puta, que pariu, moleque do caralho. Dodge, né? Aí, galera, temos um jogo, hein? É mesmo, é? Puxa, então, pode. Puxa, mano. Puxa, mano. Um. Dois. Nossa. Três. Pai, deu só três que é outro. Quer mais o quê? Quer mais o quê? Olha o verde morrendo. Essa vai ser a minha melhor, ficaria isso. Oh, assustou. Você viu? Seguinte, eu vou morrer e eu mato cinco. Meu sonho. Ponguei meio. Eita. Não tem mid, assim. Deblow. Puxa. Não tem tudo, não. Não tem que pagar. Não tem cheiro. O último também, último também. O último também. Coisas. Vamos lá que é nossa. Eu vou meia esse rival aqui, tá, rapaziada? Deblow. Flav. Flav. Nada rato, nada meio, achando que vai ser palácio, hein, eu vou B, mas é B mesmo. Não, 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 voltou, voltou, voltou. Volta, 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 manitos. O jogo é nosso, rapaziada. Vamos perder esse último round, quer ver? Que isso. Boa. Mano, tem rato, eu acho. Tem não, tem não. Tem carroça já, o outro vai palácio. Desgramado a bomba do capi... Olha o Paulo, olha o Paulo fazendo... Ué, onde você tá? Ah tá, eu quero ir palácio então. Palácio. O cara quis matar? Maluco. Tupou qual é mais a sua história, mano? Não entendi muito bem, eu li ali, você tem 27, quantos anos você tomou um bagulho? Como é que é? Isso, eu sofri uma tentativa de homicídio com uns 8 anos. Aí, então, eu morava no Paraná do Paraná do Rio de Janeiro de Santa Catarina, correto? Foi assalto? Não, foi briga. Foi briga, foi briga. Foi briga. Isso, aí o cara chegou e me deu os tiros. Aí eu fiquei, tive letal medular. L1, L3. Aí eu vim pra cá, conheci o esporte. Aí no esporte fiz corrida de cadeira de roda, fiz levantamento de peso. E disse, conheci de novo a minha esposa. Que é hoje, né? Que somos casados. Sim, sim. Aí dali, a gente ficou nos conhecendo e... Aí eu saí e fui pra morar sozinho, correto? Aí eu não tinha, na verdade, o que fazer, né? Porque não tinha muita estrutura. Eu falei, vou comprar paçoca, vou chegar e oferecer pra todo mundo. Vai vender. Até hoje eu tô trabalhando no Semafo. Aí a gente mora de aluguel também, né? Ajuda, como eu recebo hoje, o Bistenda de aposentadoria. Como se fosse, né? Um auxílio pra receber. Aposentadoria é validez, né? Isso, por invalidez. Mas é só auxílio, né? Que eu pego. Aí com esses R$1.100 eu pago aluguel. Aí com o resto eu tenho que ir pra rua, né? Trabalhar. E tem um filhinho, né? Aí na cadeirinha já tá pagando. Tenho, tenho. Tenho um ano e três meses na Fé Gabriel. Um e três meses? Um e três meses. Ah, pita pra caramba. É... E aí você falou que a cadeira é quanto? Sete pau? Isso, R$7.500 ela custa. Qual que é o nome da cadeira? Desculpa. É da Jumper. Jumper Cadeira de Rodas. Mas qual que foi a fita dessa briga aí? Era mulher? Droga? Qual que era a fita? Cara... Não, não. Foi briga de... Na verdade... Era um rapaz que a gente... Até que era verdade, mas era amigo. A gente chegou a estudar e não percebemos o rapaz. Aí no fim do ano, isso foi no Réveillon. Dia 31. Ficou o dia primeiro. Acho que ele tava muito louco. Não sei. Foi descendo a rua. Aí me chamou pra conversar. E ele começou a discutir, gente. Começou a discutir, discutindo. Eu vou te matar. Aí eu peguei, virei as costas e desci andando. Aí quando eu olho pra trás, ele começou a atirar em mim. Nossa senhora. No Réveillon, assim, do nada. Bem no Réveillon, da virada pro outro ano. Isso aí é foda, né, meu? Cara, na verdade, foi o primeiro ano. Foi punk, cara. Foi... Eu imagino. É uma nova vida que tu tem que aprender. Tu tem que aprender... Se reabilitar, né, na verdade. Porque é uma nova vida que você tem. A tua vida vai continuar normal, mas só que você tem que se adaptar da maneira que tu tá. Aqui no site é... Tem uso diário e esporte adaptado. Qual das duas que é? Uso diário. Linha adulta aqui. É a Le Parkour? Como é que é? Isso, é essa mesmo. Le Parkour. E aí falta... É sete pau? Você falou que tem dois, né? Algum bagulho assim. Isso. Tem dois e... Dois setecentos, se eu não me engano. E a cadeira é? R$7.500. R$7.500. Então falta R$5.500, né? Ou R$4.900. R$5.900, na verdade. É que o site ele pega um pouquinho, né? Sim. Eu tive que colocar um valor um pouco alto. O site da vaquinha ele pega, né? Um pouco da... Entendi. E essa grana da vaquinha você já consegue retirar? Como que é? Porque é a vaquinha antiga, né? Não. Só depois de 15 dias, né? Aí você tem que deixar e quando você pega o valor total, aí tu consegue fazer a compra. Aí tu conversa com a empresa. Aí a empresa... São 45 dias pra eles poderem mandar pra você, né? Que agora no fim do ano eu não sei se em 45 dias eles conseguem entregar. Aí tu faz o pedido, faz as medidas e entrega pra eles. Ah, é personalizado, né? Isso. É pra... Ela é medida... Sobremedida mesmo. Tu tem que sentar nela, eles fazem a medida no teu pé, na tua perna e depois te... Te faz 45 dias e eles entregam. Entendi. Entendi. Mano, deixa eu dar essa cadeira aí, pai. Vou completar aí o que falta pra você já pegar a cadeira. O quê? Fechou? Você tá brincando comigo, né? Não, não. Tô brincando não, pai. Mentira, cara. É, bora, bora. Só assim, eu não manjo, né? Então você precisa fazer as partes aí de agilizar, de ver se vai vir de medida. Eu não consigo ajudar, mas, enfim, quando faltar só o capital, a hora que precisar lá é nóis. Você consegue desenrolar todo o resto aí, você e sua esposa? Consigo, 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 sim. Consegue? Consigo, sim. Consigo, cara. Consigo, cara. É uma brincadeira aí, mano. Tá muito tempo já essa vaquinha. Precisa acabar logo. Eu não tô acreditando com isso. Eu já vou mandar mensagem. Tá, cara. Eu vou... Nem sei. Ó, vou te passar. Só calma aí. Nem sei o que te falar, meu irmão. Você faz musculação, você é maromba, né? E o botamento de peso também que é algo aí. O botamento de peso é punk, cara. É bastante... Tem que ser dureza. Bastante trem duas vezes, tem vez ao dia. Ai, cara, não tô conseguindo falar. Relaxa, meu irmão. Relaxa, meu irmão. Pô, cara, que abençoado que tu é, cara. Por isso que Deus sempre te abençoa, cara. É, mano. Não é por acaso, tá ligado? Acho que tem nenhum controle na partida por acaso, não. Vou falar pra você aqui, hein? Nossa, meu... Não andava muito bem agora, então. Vou te mandar o meu número lá no Instagram, tá ligado? E aí você me chama lá no Zap. Fala aí com a Renata, enfim, com os representantes. E vamos desenrolar essa cadeira aí, pai. Oxa. E Deus abençoe você e sua família, mano. Amém, cara. Muito obrigado mesmo de coração. Que Deus sempre te abençoe a tua jornada e que tu é uma pessoa de ouro, cara. Não tem... Não tem palavras, cara. Que você faz ainda pelos outros, cara. É incrível, cara. Deus vai te reduzir muito, você vai ver. Amém, meu mano. Fica tranquilo. Continua essa pessoa que tu é, cara. Tu é... Tu é demais. Tamo junto. Obrigadão, cara. Deus que abençoe você. Fica tranquilo. Abençoei. Deus você e sua família. Amém, cara. Eu vou... Vou deixar vocês. Não, eu vou terminar uns trabalhos aqui, mas enfim. Chama lá no zap. Vamos desenrolar essa cadeira. E qualquer coisa dá um salve, viu, pai? Não, dou sim. Pode ficar tranquilo. O importante é que, que nem eu falei, que nem eu comer. Dinheiro, as coisas, se fosse pra mim eu nem pegava. Eu queria só... A cadeira mesmo. Todas as pessoas que ajudou. Eu falei, não. Só quero a cadeira, cara. Não quero dinheiro de mão. Não quero nada. Eu me viro pra comer com a coisa. Eu sempre me viro. Só quero a minha cadeirinha pra andar. Pra facilitar aí as coisas. É. Porque não é fácil, cara. Mas... Deus sabe o que faz. Deus que abençoe, cara. Exato. Tamo junto. Valeu, mano. De verdade mesmo. Valeu. Prazer, viu? Prazerzão mesmo. Valeu, meu mano. Até mais. Tchau, tchau.